nosso trabalho. Olha, 12 anos na SIC e depois a mudança em dezembro de 2020, a estreia na TVI nas presidenciais 2021. Como é que tu encaras esta, como é que encaraste o desafio da mudança? Porque tu estarias muito numa nuvem de conforto na SIC, SIC Notícias, durante 14 anos. Foi a minha casa desde o início. Eu sou um produto daquela casa porque estagiei lá, acabei o curso, fiz um estágio na redação da SIC no Porto, que ainda hoje agradeço muito aos profissionais da SIC no Porto que me acompanharam nesse início da minha carreira. Foi fundamental aquilo que eu aprendi com eles para depois evoluir. Eu sou um produto de RTP, portanto também estou muito grato a essa casa. Mas também chega uma altura da vida que é preciso arriscar e conhecer novas pessoas e desafiar-nos a nós próprios. Se calhar era fácil para mim ficar confortável numa casa que já conhece o meu trabalho, sobretudo no momento pessoal em que aconteceu esta mudança, porque eu estava em licença de maternidade, vim direta da licença de maternidade para este novo desafio, e se calhar até mesmo pela exigência da maternidade, era mais fácil para mim estar no sítio onde eu estive desde sempre. Mas é uma decisão solitária, não é? Sim. Por muito que partires. Por muito... É verdade, porque eu obviamente falei com muita gente, com a minha família, com os meus amigos... Mas a decisão é tua. Todos eles dão a opinião, mas todos acabavam a dizer, mas tu é que tens de ver o que é melhor para ti. Acabava inevitavelmente sempre dessa forma a conversa com eles. E portanto tive de fazer aquele momento solitário de, não, eu vou agarrar esta oportunidade. Os comboios não passam duas vezes no mesmo sítio. Esta vida é muito breve para ficarmos com o... E se... Ah, e se eu tivesse ido? Isso eu acho que é terrível, não é? É terrível. Portanto, eu prefiro... Eu nem sempre vou à procura de mudança, porque eu também gosto das minhas rotinas e de ter alguma estabilidade. Mas se elas aparecem... A mudança é que foi à tua procura. Exatamente. Se elas aparecem, vou-me a elas. Tu estreaste na TVI, portanto, em janeiro de 2021, com as eleições presidenciais. Como é que viveste esse dia? Eu tinha, já há muito tempo, vontade de poder participar numa noite eleitoral a 100%. Porque, obviamente, já participei noutras noites eleitorais, estando na redação a acompanhar, a contribuir com conteúdo. Mas estar ali no cenário da coisa, por assim dizer, era algo que eu gostava. E foi excelente ter a oportunidade de fazer isso. Nervosismo? Claro, mas isso é sempre. Isso é sempre... Todos os dias, mesmo quando estás prestes a entrar num jornal das oito? É um nervoso diferente. Controlado? Sim. Não é aquele nervoso de... Ai, 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 eu não vou ser capaz. Ai, que eu vou desmaiar. É aquele nervoso de... Vamos fazer, isto é bom. Vamos fazer. E isto é bom, não é? É ótimo.